No Baile do CG Se eu tô de rola é 60 colado Perfume cortado, pistola no topo Mulher, ouro e poder O tanto que se conquista Nós não precisa de crédito Nós pagamos tudo à vista É Ecula, Costa, é peça da Ok Para a camisa de time Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Nós tanto deus a gente pra comer porque A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer o que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado um papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vim E morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequenininho Somendo abolado Nas favelas Na faixa de casa Some bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Colete a prova de bala Mandece pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doze Se eu tô de romance Se senta colado Percume cortado Pistola no todo Mulher ou o poder O tanto que se conquista Nós não precisa de crédito Nós pagamos tudo à vista É écula, costa, é peça da op Para a camisa de time Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Nós tanto mudagem pra colher Porque a recompensa vem logo após Nós somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer o que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi E mora com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Tomando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Tomando abolado Na chavela do Tomando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Tomando abolado Na chavela do É o pós Tu vale a que Obama É o pós Tu vale a que Obama Sai da frega É o pós Tu vale a que Obama Quem não é É o fisco O que é isso? O que é isso?